Faltam pelo menos 200 mil unidades habitacionais em Santa Catarina e o déficit chama a atenção. Mas a falta de programas faz com que surjam ocupações irregulares e essas situações geram conflitos, como despejos, em 100 ordens judiciais. O assunto foi tema de uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Esse é um dos destaques de hoje, mas veja também. Bolsas de estudo para pesquisas na área de recursos hídricos são oferecidas. Projetos em apoio à terceira idade passam por comissão da pessoa idosa. A agroestima prejuízos de cerca de 100 milhões de reais com manifestações. E ainda a Comissão de Finanças aprova projeto que estimula consumo de carne suína em Santa Catarina. Isso e muito mais, agora no Jornal do Parlamento. Boa tarde para você. Entidades empresariais de Santa Catarina manifestaram preocupação com os prejuízos causados pelos bloqueios em estradas do Estado. As manifestações ocorridas desde domingo, 31 de outubro, após o anúncio do resultado das eleições presidenciais e que provocaram mais de 100 pontos de bloqueios em todo o Estado, entre rodovias federais e estaduais, preocupam o agronegócio catarinense. A Federação das Indústrias de Santa Catarina, a Fiesc, mostra preocupação com as carnes de suíno e de frango tão decisivas no balanço comercial do Estado. Mas sabemos que houveram grandes prejuízos nesses dias de paralisação, nesses dias de bloqueio das rodovias. Esses prejuízos foram mais notados na área do agronegócio, principalmente na área de frangos, de suínos e também na bacia leiteira, que é importante para a sessão da Catarina. A Secretaria de Agricultura do Estado divulgou, em nota, uma previsão das perdas. A paralisação pode ter causado um prejuízo da ordem de 100 milhões de reais ao agronegócio catarinense. Afetando toda a cadeia econômica que atua com o frango e com o suíno. A preocupação das autoridades sanitárias do Estado, desde o início dos bloqueios, era com a chegada dos insumos usados na alimentação dos animais criados no Estado. Isso porque a logística é organizada diariamente, para não faltar e não sobrar nada. No ano passado, Santa Catarina exportou carne suína para 70 países, enquanto 129 nações receberam o frango catarinense. O déficit habitacional em Santa Catarina e os despejos sem ordens judiciais foram tema de uma audiência pública, ontem à noite, no parlamento catarinense. Com o fim do despejo zero concedido durante a pandemia, os participantes do debate montaram uma comissão para negociar com as autoridades uma solução definitiva para o problema. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para debater os despejos de moradores sem mandado judicial e a crise da falta de moradia em Santa Catarina. O auditório Antonieta de Barros recebeu um grande público formado principalmente por representantes de movimentos sociais e moradores de ocupações urbanas. O debate foi comandado pelo deputado Padre Pedro Baldicera. Essa nossa audiência pública, através da Comissão de Direitos Humanos, é trazer para dentro da Assembleia esta grande preocupação e no sentido da gente buscar alternativas, soluções para essas milhares de famílias que estão sem a sua casa própria, sem moradia, sem endereço. A realização do debate foi um pedido dos líderes da ocupação Vila União de Fraiburgo, que há quatro meses sofreu tentativa de despejo, mas as 40 famílias resistem no local. Nós temos uma área pública do município de Fraiburgo com quase 300 mil metros quadrados. Dessa área, 50% tem uma lei municipal que destina para moradias populares e essa lei não é cumprida. Ou seja, a única explicação plausível para nós, para isso, é o compromisso da atual administração e das administrações anteriores com a especulação imobiliária. Vários representantes do poder público participaram. Entre eles, o defensor público de Santa Catarina, Marcelo Scherer da Silva, e a procuradora da República, Ana Lúcia Hartmann. Despejo sem ordem judicial, sem cuidado, sem negociação antecipada, realmente é um absurdo. Isso tem que ser prevenido. Eu acho que tem que haver um grande consenso dentro da sociedade, da Justiça Federal, da Justiça Estadual, do Executivo e do Legislativo, para que isso não aconteça mais. E para que se busque soluções via projetos habitacionais e relocação dessas populações. A Defensoria Pública, através do Núcleo de Habitação e Urbanismo, tem tentado evitar ao máximo que seja feita de forma arbitrária, seja através de despejos administrativos, sem ordem judicial, e seja em processos judiciais, garantindo a ampla defesa, o contraditório, da população que está inserida em um núcleo urbano informal. Santa Catarina, felizmente, é um estado bastante rico. Acredito que no final deste ano ainda vai ser o terceiro estado mais rico, considerando a renda per capita. E é um bom estado para ser um exemplo em políticas públicas que privilegiem o direito à habitação, a moradia de todas essas pessoas. Só na grande Florianópolis, há aproximadamente 15 ocupações urbanas. Representantes do movimento Despejo Zero sonham com uma solução definitiva para o problema. A gente espera que agora, daqui para frente, a gente consiga dialogar com o poder público para ver se a gente consegue, com o retorno do programa Minha Casa Minha Vida, conseguir a moradia. E é bem importante a gente estar, a gente não quer nada de graça. A gente quer que apenas o nosso direito constitucional seja garantido, que é o artigo 5º, todo mundo tem direito à moradia, e a gente quer pagar por isso, mas a gente quer pagar parcelas sociais, que é a realidade hoje das famílias da ocupação. Durante a pandemia de Covid-19, o STF deu liminar favorável ao Despejo Zero de Famílias, que encerrou na semana passada. Em contrapartida, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou a criação de um regime de transição, com reuniões de mediação. Para isso, os participantes da audiência pública decidiram formar uma comissão de negociação com as autoridades. Nós vamos envolver várias instituições, vários órgãos públicos, e também, é claro, essencialmente, pessoas que vivem nessa condição, os sem teto, sem casa. Portanto, nós vamos ter muitas pessoas que fazem parte, para a gente, além de fazer o debate e a discussão, buscarmos as alternativas, as saídas para este grave problema que estamos enfrentando no nosso Estado e no país, que também não é diferente. A seguir, Defesa Civil de Florianópolis recebe homenagem na Assembleia Legislativa. Já estamos de volta. A Defesa Civil de Florianópolis recebeu homenagem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O motivo são os serviços prestados. Santa Catarina convive há anos com tragédias climáticas. Por isso, e por ter presenciado de perto os problemas causados pelas enchentes, quando foi prefeito de Rio do Sul e depois, quando foi secretário da Defesa Civil Estadual, entre 2013 e 2016, o deputado Milton Obos ajudou na estruturação da Rede de Proteção das Cidades Catarinenses. Em cerimônia realizada na sala de imprensa do Parlamento, o deputado prestou homenagem ao atual coordenador de projetos educacionais da Defesa Civil de Florianópolis. Nós somos um Estado que vive muitas intempéries, muitos fenômenos climáticos adversos muito fortes e precisa de uma Defesa Civil estruturada. E a Defesa Civil somos todos nós. E esse trabalho que o Samuel, com toda a sua equipe, realizou aqui em Florianópolis é uma bela referência de como incluir o cidadão em todos esses projetos para que eles possam estar melhor preparados para o dia a dia, para enfrentar todas as adversidades. Na capital catarinense, a Defesa Civil capacitou cerca de 2 mil alunos na rede pública de ensino. Além disso, formou 150 voluntários em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, para atuação descentralizada em caso da necessidade de atuar em cenários críticos. Pela referência que ele foi e deixou estruturada a Defesa Civil de Santa Catarina, Nós que somos da Defesa Civil de Florianópolis, se também não tivemos a ajuda do Estado, se não temos a ajuda do Estado, é muito difícil a gente ter uma pronta resposta. Então, me sinto honrado, assim como os 10 núcleos comunitários que temos, os mais de 2 mil alunos e professores que estão sendo representados aqui também. E isso é muito importante. Március Machado, deputado estadual de Lages, foi reeleito e deve manter a defesa aos direitos e proteção dos animais. Nós precisamos estar atuando sim na proteção animal muito forte, mudando o que tange às leis, que é o Código Estadual de Proteção Animal, e ampliando as castrações. As castrações são muito importantes, nós trabalhamos em alguns tripés. Um deles é castração, tem que castrar os animais, é muito animal na rua sofrendo. Para a gente ter uma noção, na Serra Catarinense nós castramos 3 mil animais nesse período como deputado. Isto é, menos 24 mil animais nas ruas sofrendo maus tratos, sendo abandonados, se forem todas fêmeas e com ciclo de 8 animais. E nós vamos ampliar para outras regiões, através dos consórcios intermunicipais de municípios. Então é importante sim atuar nas castrações, que a lei seja de fato aplicada. O grande problema é a aplicabilidade da lei, como é que consigo tirar ela do papel e fazer aquela pessoa que infringiu a lei de fato sofrer os maus tratos, sofrer a penalidade. Um deles, dos maus tratos, o abandono de animais, que a multa aumentou de 500 para 10 mil reais, é a ampliação de câmeras de monitoramento, para que a gente possa vigiar, cuidar nos lugares de desova ou nos lugares que abandonam os animais. E isso acontece muito em várias cidades. Então como que a gente pode fazer isso? Através das protetoras, é muito importante, e também da tutela responsável. A pessoa tem que ter responsabilidade no que tange a ter um animal, um pet, porque, seja um gato, seja um cachorro, e é ampliado essa tese também para outros animais, dos seres sem-cientes, têm sentimentos, têm emoções. E como é que eu pego um cachorro, por exemplo, e de repente eu abandono um animal? Peraí, peraí. Então nós temos que ter a aplicabilidade da lei. Seis projetos de lei foram aprovados por unanimidade pelos integrantes da Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso. As propostas buscam criar políticas de amparo e conscientização em relação às pessoas idosas. Em sua primeira reunião ordinária após o fim do calendário especial, a Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso aprovou nesta terça-feira seis projetos de lei com o objetivo de criar políticas voltadas à terceira idade. Os pareceres favoráveis tratam de garantias de direitos como transporte, inclusão social, participação cívica e segurança, além de instituir campanhas de orientações e conscientização sobre o cuidado dos idosos e as consequências de seu abandono. A partir de agora, fica a cargo dos municípios catarinenses estabelecerem essas políticas públicas. Entre os projetos que visam amparar as pessoas idosas, está o projeto de lei 0149 de 2020, que dispõe sobre a reserva de 5% de mesas e cadeiras para idosos em praças de alimentação em shopping centers. A proposta contou com o voto favorável do deputado Fabiano Dalluz, relator do projeto de autoria do deputado Sérgio Mota. Se hoje nos estacionamentos você já tem o direito de ter uma vaga ali para o deficiente, ter uma vaga para o idoso, não custa que também nas mesas tenha uma mesa, duas mesas destinadas à pessoa idosa e também a pessoa deficiente pode ter o mesmo direito. Nós estamos falando de em cinco mesas ter uma destinada à pessoa idosa. Então é uma forma também de a gente humanizar a realidade do que nós estamos vivendo. A população está envelhecendo, a população idosa aumenta cada vez mais e muitas vezes não se tem o respeito devido a essas pessoas. Depois do intervalo, Comissão de Finanças aprova projeto que pretende incentivar catarinenses a comer carne suína. Voltamos com o Jornal do Parlamento. Estão abertas as inscrições para um edital que oferece 26 bolsas para interessados em atuar no programa de apoio à pesquisa nas áreas de recursos hídricos e saneamento do Estado. São vagas para diversas formações abertas pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina, em colaboração com a FAPESC, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado. As inscrições para participar da seleção podem ser feitas até 24 de novembro. De acordo com a Secretaria Estadual, o objetivo é aprimorar as ações na área de recursos hídricos e avançar na universalização do saneamento em território catarinense, usando a tecnologia. O edital também faz parte do programa que tem o objetivo de aproximar o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação das demandas dos diversos órgãos e autarquias do governo do Estado. São, ao todo, 24 bolsas no valor de R$ 4.800 e duas bolsas de R$ 7.200. O edital pode ser acessado no site da FAPESC. Conforme os organizadores do edital, a iniciativa vai incentivar a pesquisa e a inovação, melhorando a utilização dos recursos hídricos catarinenses e contribuindo para a sustentabilidade como um todo. Para proporcionar uma segunda chance na vida que o Instituto Feliz de Blumenau trabalha. Veja no Rede de Inclusão. No próximo Rede de Inclusão, nós vamos mostrar o trabalho do Instituto Família Feliz de Blumenau. Um lugar de capacitação e acolhimento para quem precisa recomeçar a vida. Eu te espero quarta, às sete e meia da manhã, aqui na TVA. Neste imóvel, localizado na Itoupava Seca, em Blumenau, funciona o projeto Casa Feliz, do Instituto Família Feliz. A Casa Feliz não é um albergue. Também não é uma comunidade terapêutica. A Casa Feliz é um espaço para que seres humanos se reestruturem, física, psicológica e espiritualmente. Estamos aqui para mudar vidas. Então, estamos dentro deste lugar aqui, acreditando que novas vidas, novas pessoas podem surgir através desse trabalho aqui. O mais importante que, às vezes, uma pessoa que quer ajudar aquele indivíduo, pare seu carro. Sabe? Converse com essa pessoa. Na maioria delas, o que elas precisam é de uma oportunidade, o que elas precisam é de motivação. Nós entendemos que o ser humano é único. Ele é insubstituível. E nós precisamos da regra e suporte. Nós temos umas vidas, temos pessoas de 18 anos, pessoas de 19 anos, pessoas já entrando na terceira idade, de 60 anos, e todos precisam de uma oportunidade de chegar. Quero saber um pouco mais sobre a instituição Família Feliz de Blumenau? É só assistir o Rede de Inclusão aqui na TVAO. Foi estreado hoje às sete e meia da manhã e reprisa às nove horas da noite. Claro que fica disponível na nossa programação e também no YouTube, arroba Assembleia SC. A Comissão de Finanças deliberou sobre projetos na área de turismo, meio ambiente e agricultura. Entre as propostas discutidas está a política de incentivo ao consumo de carne suína. A reunião da Comissão de Finanças, realizada nesta quarta-feira, aprovou o projeto de lei que institui a política de incentivo ao consumo de carne suína em Santa Catarina. O projeto é do deputado José Milton Schaeffer e foi relatado pelo deputado Altair Silva e pretende estimular os produtores de carne suína no Estado. Segundo o autor, o setor sofre com a atual crise econômica vivida no país, em particular com a alta dos combustíveis, aumento no preço dos grãos usados na alimentação dos animais e a falta de fertilizantes. Outra matéria aprovada, de autoria do deputado Marcos Vieira, diminui a frequência da fiscalização das emissões de gás produzidas pelas cerâmicas de tijolos e telhas localizadas no Estado. O texto foi construído junto aos técnicos do IMA, Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, e teve como relator o deputado Altair Silva. O setor de cerâmica vermelha em Santa Catarina vem ao longo dos últimos anos sofrendo fiscalizações muitas vezes descabidas. Trata-se, pois, daquelas chaminés grandes em cada uma dessas olarias que frequentemente estavam sendo fiscalizadas. Em razão da tecnologia, hoje a emissão de poluentes é controlada tecnologicamente, não tenho dúvida nenhuma. Como nós, há anos atrás, fizemos com que as licenças ambientais para o funcionamento das chamadas cerâmicas vermelhas passassem de quatro em quatro anos, a nossa proposta junto ao IMA, e tivemos o acordo com o IMA, é de também fazer a fiscalização dessas chaminés também de quatro em quatro anos, a não ser que algumas delas, ao longo desse período, venham a apresentar problemas de poluição. O colegiado também aprovou o PL que institui o Circuito Catarinense de Motociclismo no Estado. De autoria do deputado Sargento Lima, o objetivo é incentivar o turismo gerado a partir das rotas feitas pelos praticantes em 13 regiões de Santa Catarina. Por hoje era isso, o Jornal do Parlamento fica por aqui. Às seis e meia você tem TVA Notícias com Cláudio Alves. Eu volto amanhã com muito mais para você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho